E aí rapaziadinha, tranquilidade? Então, só quero dar um aviso aqui antes do vídeo continuar Muita gente acha que eu desisti do canal, que eu parei, isso e aquilo ali Pelo contrário, tá galera? Agora eu tô mais focado, bem mais focado do que antes Com essa mudança de conteúdo, as visualizações diminuíram bastante Isso é fato, eu já sabia que ia acontecer isso, tá ligado? Com essa mudança de conteúdo Porém, eu tô bem à vontade, tô me sentindo satisfeito e animado Com essa mudança de conteúdo Eu tô me sentindo mais à vontade em gravar o jogo, tá ligado? É algo natural, digamos assim, porque eu gravava 5M forçado Só porque a galera queria Então, as visualizações diminuíram Porém, meu ânimo aumentou E fico muito grato por ainda ter 400, 300, 500 pessoas assistindo Entendeu? Então, é como eu digo, independente, mano Eu não tô aqui pelas visualizações, pelo dinheiro, por isso e aquilo Até porque eu trabalho, tá ligado? Eu não vivo de YouTube Aqui eu só quero ter minha galera, meus amigos, parceiros Reunidos, meus inscritos pra brincar, resenhar Vou continuar focado no canal, como sempre Porém, agora eu tô querendo um novo público, entendeu? Por isso que eu tô postando menos vídeos Tô, entendeu? Tô mais ausente Mas eu estou focado, beleza, galera? Então, bora pro vídeo Não, não, não Cadê a vara, caralho? Caralho, vai no... Toma a vara aí, toma a vara aí, toma a vara aí, joga aí Toma aqui a comida aqui, come Tira esse machado da mão aí, velho Deu uma tacada em mim, eu morro aí, viu, velho Come a comida aí no chão aí, eu dropei no chão Tá, porra Saúde Eita, essa porra doente se transmite, velho Sai de perto de mim, porra Ah, meu, que difícil Tem problema de novo, velho É o Blau Blau, tá com gripe Fica perto do fogo aí, precisa aquecer o Blau Blau Tem que sacrificar, Blau Blau Cadê Blau Blau? Enquanto tu tá aí no chão aí, dropa aí as balas de 308 As balas de umas magazine Não, não dá Ó, parou de coisar, não dropa, cacete Desesperado, sacada aqui Amo mais comida que eu desesperado Anda aí, velho Vou chocar a comida agora com a minha Dilma Chocar a venta Pode guardar essas carras assadas? Pode Sim, pode Depois eu tenho que fazer a estrada Nossa, é massa Cada um leva mais duas carras Não vai vomitar comendo tanta comida, beleza? Não, mas eu leve Ataxite tá boa? Oi? Ataxite tá boa? Ataxite tá, eu tenho água aqui, pô Mentira, eu tenho não Mas eu tô com a sede boa, a gente enche ali depois Cara, minha vida sabe que eu sei nada A pessoa só tá piscando Mas tá enchendo já Vai começar a encher Tá doido, velho Por pouco, irmão Quem é que tá com fome, hein? Tô vendo barriga, ela focando? É o BlaBlau, é aí Passa fome, aí BlaBlau, você tá tomando dano, come, BlaBlau Vou comer, pô Caramba, como é que vocês não controla com o nível de vocês? Não, mas eu não consigo controlar com vocês Como é que buga o bagulho, velho Vocês não tão usando o que eu quero, mano Nossa, esse monitor aqui, viado Tô estranhando pra caralho, velho É a mesma coisa, eu tô jogando no... Nossa, velho Cadê minha vara? Roubora minha vara Fui eu, cara Tá saindo a gordurinha aqui, porra Falaram pra cara Ô, louco O que cê falou? Que isso, porra Eles falaram se já me deu um soco aí, porra A cara de Aveline tá só uma bosta, tá de tanto sujo, velho Eu tenho um carregador de AK aqui, Aveline Tu tem o que aí? Eu tô aqui com uma cara bem de repetição Eu tô com uma .45 a pistola, né Tô com a .308 lá que você tava com a bala dela Depois eu tô com um sniper aqui Você tem uma .308? Eu quero Eu tô querendo também Eu tô sem bala dela, porra Precisa aí, ó Eu já tô cheio de bala Porra, 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 porra Não tá querendo nem dar pro cara ali Não, não, eu não tô cheio de bala Eu tô com uma arma, tu sei Tem um cara aqui na frente Tem o que? Tem um cara tocando música aqui na frente Porra, assim, mano Ah, é na... É no airfield, é os meninos do plano Tá tocando um funk, porra, assim É, é os meninos do próximo Tá tocando Tá, é É porque ele não vai matar vocês É, os meninos do próximo Tá lendo tudo eu esqueço Ah, mas tem um zumbi vindo em cima de mim Ah, mas tem um zumbi vindo em cima de mim Eu vou ter que atirar, vai Zumbi tá em cima de mim, puto, tá aqui Todos os zumbi estão fazendo a gente É, agora você se lascou É só te aproximar de shift e correr É, tô machucado, não corre, mano Você não tá entendendo Olha como eu tô andando aqui, mano Você não tá entendendo Só corre, só corre Só corre, velho Agora o zumbi zada vai vir o peso em você Onde é que é a direção do Airfield? O microfone? É na torre Qual a torre? Qual dela? A torre de controle Aqui é seu Do meio lá? É E é bem aonde dá pra ver o cara lá em pé? Não É embaixo? É, tu não consegue ver o cara não Só na minha cara é foda E a água, caralho Morrer de sede, é? Olha um bunker aqui, ó Olha o zumbi Ah, são um zumbi Agora o zumbi Ah, tá aí, pô Quem não, quem não, quem não, quem não é Mas esconde Quer feitar o salomão? O seu forte tá maluco Quer de 50 na laje? Esse que ali tá quebrando tudo Já que quer feitar o bonde? Vamos lá, imprensa sair E o malandro vai na vara E depois o águia vai cair 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 O helicóptero roda no céu E cai É, pô, frio, super O águia vai cair Isso aqui é bunker, isso aqui, ó Cheio de bunker aqui, bai Tchau, tchau Vou te mostrar como é que dá uma boa força no zumbi. Eu tava com... Olha. Tem YouTube de treino? Sim. Vamos pegar a água aí, viado. Vai cair. P2. P2, 1, P2, P2. P2, P2, P2. P2, P2, P2. P2, P2, P2. A gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui. Não era pra ser nada de cima, todos vêm acessando a gente. Cura ali, BlaBlaBlaB, entra um bagulho ali. Aaaaaaado por favor! 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 Creta o Bageri, Torlando. Escura ai, BlaBlaBlaB! Isso é agua geral, porque essa agua ainda? Você aí, tá pensando que o seu som é bom? Não consegue aí não. Tá bom já. Tá pensando que o seu som é bom? O município aqui, 45. E granada de fumaça. Toda essa arma que era meu bagulho, é que porra que isso tem? Batei, batei! Ajuda aqui, ajuda aqui, porra! Peraí, cadê vocês, mano? Poxa, eu tava tomando remédio, homem. Ah, mano, vocês não prestem atenção, velho. Tá tomando remédio, pô. Tá morto já. Ah, fuzileu o cara de bala, velho. Era dois, mano. Cadê? E você morreu? Morri, pô, morri. Acontece, meu velho, acontece. Foda, mano. Porque eu só tinha um pente, mas você tinha matado ele, velho. É, o que eu vi? Só tinha 12 balas. O que que veio? Dois caras, pô. Tacou bala, velho. Se eles morreram, eu ainda meti bala em uma. Era dois caras, pô, que eu vi. Sim, não dá pra tu tirar o zumbi. Tu corre dele e mata ele na faca. Eu tava sem, pô. Eu tava sem. Sem faca, sem porra nenhuma. Você não tinha um machado? Não, sem nada. Quero blá blá, tinha um machado. Eu tava com o machado, tava tentando matar. Na, o zumbi foi correr atrás de avelina e eu fui tentar matar o machado, pô. Matar o machado, é, pô. Tem que morrer, ô. Todo mundo. O meu cara continua. É, é. Tchau, tchau. Tchau, tchau.